O fone estou leu mesmo, não troquei, eu estou com o Das Python Ele caiu na minha correta dele, matei, com três caras derrubei dois, derrubei três Ali eu acho o melhor lugar de rarefite para cair, tem reloading sozinho, para fightar é easy Vambora Não caiu ninguém Ou caiu Tem que ver Confiar em tu, Snarpon, confiar em tu Ah não, nossa Vocês perceberam que o Vault ficou mais roubado agora? Ficou mais asqueroso isso sim Sobe melhor nas coisas, parece Caralho Tá com muito vida esse cara Aqui atrás, aqui atrás Não Não Do nada, o cara sobe e ele cai de pequeno e o Gulag me mata com uma arma, GnZ Muito bom O seu companheiro entrou no lugar, o cara cai de pequeno e o Gulag pode remobilizar-se sobre ele Eu não gostei dessa parada do Gulag me botar com a arma, velho É questão de costume, cara, eu acho Eu gostei até Não é, mano Não é, mano Ah, meu Deus Voltei Eu odeio esse Gulag Tá na hora, soldado Tá na hora, soldado Não tá aqui, mano Tem busca especialista perdido Music Svere porrita Tem uma caixa de munição aqui, velho Pega aí, Snarfon Caixa de suprimentos localizada, avance pra pegar Então eu não posso Eu não posso É um monte aqui Ih, olha os cara aqui em cima Ele já tá caindo na caixinha aqui também Fica em cima, fica em cima aqui, ó Fica em cima É O cara mirando de Alphine Quebrei os dois, quebrei os dois Os dois tá sem placa Os dois tá literalmente na melda Ah, não Ele não tá olhando fora Ah, morri, morri Morri Volver Aqui na frente Ah, tá os dois sem placa Ai Pô Eu só ajudo vocês Mano Derrubei um Deu selfie hoje, JP. Boa Boa, boa. Mano Me deixa muito alto que eu vou dar PQD Lá pra... Carro aqui, carro aqui. Daí até ele, daí até ele Sem colher, JP Bom de vida, mano Nossa, essa torre tá toda esquisita Esse é um cara, mano Ele morreu rindo pelo menos. Esse cara tá meio... Esquisito, pô. Ele morreu rindo pelo menos Agora eu vou não saber as qual a live eu estou assistindo Precisa me buscar não, precisa me buscar não Bora, 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 ira Fecha desse Bônus Não É difícil de vir, mano Bem raro. Ó, pega aqui, ó Melhor arma aqui, ó Vamos jogar um cluster lá, peraí Nossa, a tecnologia Tem que não demanda logista, urgente Tô brincando Tô brincando É a Type-C, hein Ela é boa, porra Boa pra jogar no lixo, né Oron Não é ruim não Tô avançando aqui, mano Mano, pelo amor de Deus, mano Camperanos, bizonho Não, não é isso não, cara Eu sou muito azarado, velho Último cara, último cara Último cara, GP Mano, eu entrei na casa Caiu numa mina Aí eu falei, beleza Aí chega um cara do outro time Não, não, aí chegou um outro cara do outro time Puxando agachado, ele me pegou, mano Puta que pariu, mano Tô triste, vocês fizeram eu gastar meu death silence, hein Tomar no cu de vocês Porra Tô sem death silence, eu gastei minhas duas seringas e meu death silence Puta merda, mano F meu rush agora Nossa, vou ter que... Coçar o saco? Não, não, não Qual a chance que isso aconteça, mano? Nossa, mano Pera, pera, pera aí Como assim? Você tá assistindo a gameplay e não deixou o like ainda? Ele é louco, você é louco Deixa o likezão, mano Que que custa, é de graça Ainda se inscreve no canal E também ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos Beleza? Curta o resto da gameplay, mano Tamo junto Vou cair que eu tirei Azul no outro lá dentro Ninguém puxou? Não Tô engatilhando Janela, JP Tô no chill, tô no chill, tô no chill Tô no chill Porra, mano Peguei um aqui na escada Tocando com você Falta só um Falta só um Esquisito Tô tentando esperar o L Acho que tem que parkour essa casinha Entra aí debaixo É isso Mano, os cara não me achou, véi Tô achando de quê? Obrigado pela máscara, Snarfão Tô achando de quê? Nossa, aqui estou Diamante é automático Eu acho que vou botar diamante mesmo, mano Tá É gostosinho Só tem que liberar o último cano Esse que eu não tô andando Comprou o Lodos, hein? Tem a lobada? Comprou o Lodos, comprou o Lodos Não tem não Dropa uma pra mim Comprou a caixa Joga na safe aqui, ó Agora já foi Tem placa aqui no chão E caixa de munição pra ti Cadê a bichinha? Ah, automático aí Marcando um fuzil de assalto Nossa, peguei as munição antes, véi Bugou o bagulho F Mano, os caras estão com putezão em mim, mano Ele vai tirar no L aqui, arrombado Tá sem placa Tem muita bala neles tudo lá Vamos sair com esse L aqui Senão eles não destruem o L Eles usaram o ataque aéreo, mano Ah, eles usaram Eu tá aqui, eu fui, eu fui Ah, eu ia atacar o meu Cadê? Lá em cima Aqui, exatamente aqui Três caras Já vi Quer puxar pista neles? Me deixa, me deixa Por trás, por trás Puxar por trás Ah Nossa, eu já tô totalmente out da play Pode passar, pode passar, pode passar Pode passar Vou chamar atenção pra cá Ataque aéreo aqui, por favor O Jotaque aéreo neles Tô meio desair perto das costas, velho Tem outro time, cuidado Tô maluquice aqui, Snarkfall Ai, trás de mim, trás de mim Tem outro time Tem outro time Tem outro time Tô sonado, tô sonado, tô sonado Tô pleitando Meu Deus, tem muita parede invisível aqui, mano Parede? Que não passa bala Não passa bala, velho Não passa bala, mano Aí é foda Todas as esquinas da montanha Como isso deu certo, velho Pô, essa automata tem um zoom de 3x pra 6x Ela é muito bobo Já avisando Ela dá zoom E é no recoil assim, basicamente Ela não tá com aquele bagulho de dano mais hs, né? Acho que não Ela não tem o Vital, não Não, mas Vital é só no peito Atira no peito Em Vital aumenta muito o recoil da arma Tô aí na orfe, não Peguei o bicho velho Aham Não disse que aumenta o recoil, né? Tem cara comigo Ataquei lá embaixo Na sua frente aí, mano Sai da minha caixa, Stolen, safado Tá em cima O ladrão de caixas O Stolen abre todas as caixas Aham Eu gosto de XP Eu gosto de XP, XP, XP Eu faço o que eu quero XP O time inteiro aí pra cima Esse aqui é desumano, velho Esse aqui é desumano Esse automata aqui é bizão demais É muito colossal, pô É obado Boa Tem um cara atrás de você, JP, não? O viajante Então, isso que eu vi Em um segundo eu fiquei caralho Que porra Fala na vida Fala na vida Que porra de arma é essa, velho? Meu Deus Que isso aqui, cara? Ela é boa, ela é boa Só que ela perde muito damage também a certo instante Tipo, 60, 70 metros, ela já vira uma pipoca Matei esse cara com 6 tiros ali em cima Não, é Não, mas pelo menos você tá usando aí Não, mas pelo menos você tá usando aí Você tá usando Não, eu gravo 2 shield, pô Pronto Por que eu uso a seringa? Porque dá boost de velocidade Ah, agora eu já sei que eu tenho que ocupar essa merda aí Qual que é a vantagem dela? Depois eu te passo a classe E aí, é secret Ah, as vantagens é Ali em cima, ali em cima Fully loaded e... Tô contigo É fully loaded e a outra eu não sei ao certo Vou neidar eles, tô ali em cima, aí tu puxa Vou neidar para ele Melhor arma do jogo, simplesmente Caralho, errei a neide Tem que pegar o timing da frag Ele tá caído, é outro time aqui, família Outro time aqui, família Vou pegar o da esquerda aqui então Vantei, vantei Peguei um cara aqui Morri Tá duro Tá duro de novo Atrás de você, GP, não? Nossa, aqui é gauche É gauche, é gauche É gauche, é gauche Um time inteiro, basicamente Aqui atrás? Nossa senhora Vi, vi, vi Vou ter que agarrar, senão vai dar ruim Aquele esquerdo, tá na esquerda Ele vai descer aqui, mano Eu acho Já vi Derrubado Deu B1 Tô tomando muito Tô tomando muito Tô tomando muito Tô tomando muito Da ponte, 2 da ponte, 2 da ponte 2 da ponte, 2 da ponte Tem uma pedra close, tem uma pedra close aí de tu O da ponte eu mirei muito É 2, 2 na ponte 2 na ponte Rilou aqui, Cezinho Rilou É 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui Derrubei um Derrubei o outro Ponte, ponte agora Aqui, tô tomando, tô tomando da frente Derrubei o da ponte Onde, onde, GP? Agora Tô mirando no C O outro se jogou aqui O outro se jogou O outro se jogou Morreu Não, não, não O outro se jogou aqui pra baixo O último Bando de filha da ponte Vai ter que ver onde esse cara foi Bando de filha da ponte Bando de filha da ponte Ai, tá ali Tá puto Tá putinho Tá Tá puto Ai, ai, ai Isso da onde? Tô pegando fogo, bicho Ele tá de incendiária Esse cara tá de incendiária Ele tá aqui pra baixo Ele tá ali Ele tá fora embaixo Nossa, morri, morri, morri Pronto demais Você mata ele, GP Pô, mata ele Não, não Boa Let's go Vou descer pra relar ele Cara, tava literalmente total pra baixo Eu não consegui enxergar ele, velho Que doideira Tem um Vant ali, pega ali, Snarchon Acho que é um Vant, ó Não, é um Ataque aéreo Tem um bicho velho Vou soltar uma caixa de placa Que eu tô zerado Beleza Fudeu, tem que subir Quarto Jogar ataque lá em cima Sabe, sabe 3 em 1, 3 em 1 Jogar ataque lá em cima Seringa salvou mais que o SUS Agora a seringa é muito roubada, cara Tô usando muito seringa agora Pra fugir de parte Você vai recuperar o site do SUS, né? Não sei, não Não sei, agora que você perdeu Agora que tu perguntou Com certeza a gente sabe Pior que eu tirei uma print Quando eu fui num show Eu tinha que ter aquele bagulho do SUS lá Aí eu tirei uma print Aí eu tenho a print do bagulho Que eu tenho as duas doses É só levar a carteirinha também, pô É que a... É foda é achar lá a carteirinha, né? Onde tá Aí, aí é F, pô Aí é F pra caralho Mas ia tá aqui em algum lugar Alguém puxou arco? Eu escutei arco Foi o que foram vocês? O Zerfeira Zerfeira Tá, safe Tá escutando muito, tá, velho? Ué, tá ligado, né? Puxa e raia aqui com o preset do pai no astro Forget É bom mesmo? Ah, caralho, velho Aqui é Phoenix Tricks Ataque a caminho Esse cara deve tá em cima de algum lugar, mano Ele também Tá aqui, ó Tá aqui, ó Meu Deus, eu vi ele Achou Marcando a caixinha Deitado de ghost e sangue frio E Battle Harned Meu Deus Finaliza, finaliza, finaliza É? Ah Ah Não finalizou Não finalizou, mano What the fuck, velho Segurei o X Eu também Eu também Tá meio bugado a finalização Que aí Quem é o Zer Carrinho Quem, 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 quem é o Zer Carrinho Osne gardos é Carrinho Osnes Tá tudo bugado, mano Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos E também ativa o sininho até o talo Pra você receber a notificação assim que sair o vídeo no canal E uma coisa muito importante Monstrão trocou de plataforma de streaming Então pra muita gente que talvez não esteja sabendo Estou fazendo live no Facebook Então é fb.gg barristonebr Beleza? Beijo do monstro E fui!